Cantando para a lua cheia Que clareia a escuridão da noite Energiza nosso corpo, nossa mente Com sua luz brilhante Vem nos abençoar nesse momento de meditação Cessando os pensamentos, despertando a intuição Lua cheia de paz, esfera de proteção Lua cheia de amor, banhando o nosso coração Lua cheia de paz, esfera de proteção Lua cheia de amor, banhando o nosso coração Lua cheia de paz, esfera de proteção Lua cheia de paz, esfera de proteção Lua cheia de amor, banhando o nosso coração Lua cheia de paz, esfera de proteção Lua cheia de paz, esfera de proteção Lua cheia de amor, banhando o nosso coração Sentindo a harmonia, a natureza Que equilibra o nosso coração Que equilibra o nosso ser Elevando a consciência Nessa força que nos faz viver Lua cheia de amor, banhando o nosso coração Lua cheia de paz, esfera de proteção Lua cheia de paz, esfera de proteção Lua cheia de amor, banhando o nosso coração Lua cheia de paz, esfera de proteção Lua cheia de paz, esfera de esperienza Lua cheia de paz, esfera de proteção Lua cheia de 우�ilégio Lua cheia da paz Lua peça